Aplausos 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 Turma do chão, doutor Escoça, Paruí América do Norte, fábrica de motes América do Norte, fábrica de motes Música do Paquistão Eu não sei o que eles fazem, não Amigo em que ri, amante Libera a bíblia do cacau O círculo secreto é turco Do Paquistão é turco Do círculo é turco, todo mundo é baruchá América do Norte, fábrica de motes América do Norte, perdão, vamos lá Música 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 O Chaboquejo, o melhor parque do Shia O China quase quinto da população mundial Destanho todo sofre, nos aeropuco é pobre No Paraguai o contrabando oficial Nesse mundo antigo, pirâmides do Egito Juntos comandam o mundo, o Brasil é bom em tudo América do Norte, fábrica de motes América do Norte, fábrica de motes Nicaragua, Nagasaki, Hiroshima Guatemala, Panamá, Sudão, Vieta e Nã e Vigia Afeganistão, Irem, Roa, Cidão, da Babilônia De Juveno já sentiu sua iria Vivendo do Pilate, nunca mexeu com a China Adora dar o troco, chutar cachorro Música 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 América do Norte, fábrica de motes América do Norte, fábrica de motes Música Fábrica de motes, fábrica de motes Fábrica de motes Música 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 Obrigado.